Olá, boa tarde, eu sou Alexandra Grassini, bem-vindo, bem-vindo ao programa Um Novo Olhar. E hoje eu estou aqui com elas, Delmar Gonzalez e Fernanda Malaquias, do Instituto Evoluir. E hoje o tema é muito interessante, intuição ou paranoia? O que você acha que você tem? Às vezes você se percebe antecipando alguns fatos, alguns movimentos na sua vida? Então hoje é esse tema que a gente vai falar. Então, para iniciar nosso encontro, eu vou começar aqui, chamando a Delmar, dizendo boa tarde, e já perguntando para a Delmar. Delmar, na psicologia, o que é intuição? Olá a todos, é uma renovada alegria podermos estar juntos e com esse tema que também me é muito caro, tanto quanto o anterior, luz e sombra, intuição para mim é a menina dos olhos. Por quê? Porque é algo que é uma faculdade natural, que todos nós temos. Mas assim como ler e escrever, se nós não praticarmos, não colocarmos atenção, ela fica adormecida. Então, o que é intuição, já que a Alexandra perguntou? Quem estudou bastante esse tema foi o Jung, ele falou que tem pessoas que são mais racionais, outras mais emotivas e outras mais intuitivas. Então, olha que legal, é uma função da personalidade, é a intuição. E a intuição, sabe quando você vai tomar uma decisão, aparece uma questão na sua vida, e parece que você não pensou muito, veio meio pronto assim, uma decisão que aparece assim, parece um flash, parece uma... Isso é chamado de intuição, um processo que está acontecendo dentro de você, que só você sabe. A intuição mais simples e prática do seu dia a dia, você está pensando numa pessoa, e essa pessoa liga e você fala, nossa, você não morre mais, eu estava pensando em você. Além de telepatia, é uma sincronicidade e é também um canal intuitivo. Então, a intuição, diante das situações da vida e das questões, você pode utilizar de uma maneira mais consciente, porque até agora a maioria de nós usa de uma forma mais inconsciente. lembrando, então, que assim como a razão, assim como a emoção e as sensações, que dessa forma a intuição também pode vir por uma sensação. Te dá um frio na barriga, você fala, acho que eu não vou por aí não, não vou por esse caminho. Foi físico, a intuição pode vir, se manifestar pela sensação? Pode. Ou por um sentimento. É um sentimento de, né, uma coisa assim, de uma melancolia, ou um pensamento. Quantas vezes você está andando por uma estrada, Ana, olha, cuidado, vai devagar, aí você vê um acidente lá na frente. Puxa, se eu tivesse acelerado, será que eu estava envolvida nesse acidente? Então, várias são as formas pelas quais a intuição se manifesta na nossa vida. Muito interessante, né, essa questão da intuição. E quando a gente vai pesquisar, vai ler sobre a intuição, a intuição, ela aparece muitas vezes ali associada, né, junto com a palavra paranoia, né, Fernando? Então, quando a gente fala entre intuição e paranoia, existe alguma diferença entre elas? E eu fico pensando também, né, está muito associado a questões de segurança, a pessoa se sentir segura. Então, nesse momento de pós-Covid, né, ou, quer dizer, o Covid ainda continua, porém, aquela crise mais intensa que nós tivemos, porque agora a gente tem a vacina. Fernanda, como é que elas se relacionam? Tem diferença entre uma e outra? Intuição e paranoia. Como é que é isso para você? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Uma delícia estar aqui mais uma vez para falar desse assunto, né, Alê? Que é um assunto que eu curto bastante também, porque a gente viu bastante sobre a intuição na faculdade, assim. É bem interessante estudar sobre a intuição. E a paranoia também, né? E quando você fala dessa diferença, Alê, eu vi um exemplo que eu acho que, assim, ajudou bastante a gente compreender a diferença entre a intuição e a paranoia. Então, imagine a seguinte situação. Uma pessoa, ela precisa sair de casa para ir num dentista. Só que ela pode ir nesse dentista, de carro, né, no consultório de carro. E aí ela tem essa sensação, sensação no corpo mesmo, que é melhor ela ir de carro. Então, no meio do caminho, até a chegada do consultório, começa a chover. E aí essa pessoa, felizmente, está o quê? Protegida, porque ela está dentro do carro. E ela usou bem a sua própria intuição. E aí, como que a gente traz a diferença? Porque se a paranoia estivesse presente, seria um pouco diferente a situação. Então, quando a pessoa sente que ela deveria ir de carro até o dentista, o consultório, quando a paranoia está presente, ela começa a pensar, ah, não, mas eu posso ser assaltada no caminho. Ah, melhor não. Será que o local lá vai ser tranquilo para parar o carro? Ah, mas e se não tiver? Ah, mas e se eu bater o carro? Sabe, vem um bombardeio de pensamentos, que aí, muitas das vezes, a gente correlaciona com o medo. Mas é diferente da intuição. A intuição é como a Deumar trouxe. É uma coisa que, rápido, sabe? Vem, e também no corpo. É muito presente no corpo, na sensação do corpo. Então, tem um outro aspecto também que ajuda a diferenciar a intuição da paranoia, que é, quando a gente pensa na paranoia, ela é algo que vai se acentuando, vai crescendo dentro da gente. Então, mesmo que depois você chegue no dentista e você viu que nada daquilo aconteceu, que você não bateu o carro, que você chegou bem, você conseguiu parar o carro, quando a paranoia está presente, você sai do dentista já pensando, ah, mas pode acontecer alguma coisa na volta. Beleza, ainda foi bem, mas e na volta? Ah, e a volta eu posso bater meu carro, a volta eu posso encontrar um motoqueiro, sabe? Então, é algo que persiste com você. É aí que a gente pega a diferença entre a intuição e a paranoia. Então, mesmo que foi um exemplo relativamente simples, mas é um exemplo bem interessante para a gente compreender os efeitos, a diferença entre os efeitos da intuição e da paranoia. A intuição é mais um pressentimento sutil sobre alguma coisa, que às vezes também pode não se concretizar como pode se concretizar, acontecer. Já a paranoia é mais intensa, vem com uma coisa de aterrorizante, sabe? Naquilo que pode acontecer. Eu acredito que é uma boa, um bom começo, para a gente diferenciar os dois aspectos. Muito legal, Fê, porque eu estou pensando você trouxe um exemplo da vida, né? Um exemplo que pode acontecer com qualquer um de nós, que a Maída é um dentista, e eu reconheço que, estou lembrando, né, que às vezes, em algumas situações, quando eu começo a falar alguma coisa, meus filhos falam, mãe, você está começando a ficar paranoica. Que é justamente aquela fase que os filhos começam, né, a sair do ninho, a serem independentes, volta de madrugada, ou então não volta, vai dormir na casa de um amigo. Eles começam a ter ali uma certa autonomia, né? E a parte mãe começa a ficar, né? Nossa, isso ia acontecer, isso ia acontecer. Então, assim, eu lembrei desse exemplo também, que talvez algumas mães que estejam aqui nos escutando podem se reconhecer, né, nessa sensação. E aí, como é que a gente lida, Delmar, né? Nesses momentos com a intuição, e a gente vai dando vazão à intuição, e também procurando entender quando está se intensificando, indo para esse caminho que a Fernanda falou, né? Que, de repente, vai se tornando uma paranoia, né? Pois é. Então, a primeira coisa, e a mais importante, é se conecta com o físico, com o corpo. Respira. Seja paranoia, seja intuição, respira. Porque tem gente que está com medo. Nossa, a intuição vai sumir. Não, gente. Se a intuição é firme mesmo, às vezes você está meditando, vem uma intuição, tem gente que para a meditação para escrever. Legal, nada contra, mas se é uma intuição, ela vai permanecer. Então, primeira coisa, respira. Você respira, vai, percebe, fica no presente, no aqui, no agora, foca nos seus pés, nas suas pernas. Então, primeira coisa, é bem físico mesmo, é bem no fisiológico, tá? Agora, segunda coisa, o que você vai fazer? Lápis e papel na mão. Isso mesmo. Você vai escrever, né, os prós e os contras. Então, vamos supor que você tem que tomar a decisão, a compra, de repente, de algo. E aí, o que você faz? Mas a minha intuição está me dizendo, eu não sei se é intuição, se não é intuição, parou, pega um papel e anota. Prós e contras dessa decisão. E aí, você vai escrever. Você vai escrever quais as vantagens que você tem caso você siga nessa decisão, se for afirmativo. E quais as vantagens se você disser não. Então, você vai colocando nesse papel, ponderando. E aí, você para um pouco, então, você já trabalhou com físico, você já trabalhou com mental, e agora, leva a tua atenção para o coração. E pergunta mesmo, o coração tem mais de 50 mil neurônios, então, que tal você perguntar? Reflete um pouco, traz para a região do cardíaco, sente no seu coração, você reflete sobre, e vai trazendo a sensação física, a argumentação mental e a conexão com o cardíaco. Além do que, também, à noite, antes de dormir, você pode pedir, né, para o sonho da guarda, ou à noite em desdobramento, que você acorde aí com essa decisão. Então, essa é uma maneira de você seguir mais a intuição e deixar a paranoia um pouquinho de lado. Valeu. Nossa, é incrível, essas dicas, né, olha só que interessante, né, essa dica de, quando você estiver meditando, que vier uma intuição para você permanecer, às vezes eu faço isso, eu paro e eu quero escrever, porque eu não quero perder a intuição, né, então, essa dica eu já vou trazer aqui para o meu dia a dia, não vou mais parar, não para escrever quando eu estiver meditando, que geralmente eu estou meditando, vem uma ideia boa e não posso perder, deixa eu escrever, né, então, olha só, a intuição, ela permanece. Olha quanto aprendizado, né, aqui juntos. Tudo bom, Fernanda, quando a gente fala, né, de intuição, de paranoia, né, o que mais está envolvido, Fê, quando a gente fala dessa questão da paranoia, né, a gente sabe que tem diferenças, né, e a gente precisa trabalhar com elas, e o que mais está envolvido quando a gente olha para esses dois sentimentos, né, essas duas sensações, intuição e paranoia. Boa pergunta, Lê, porque muitas das vezes a gente esbarra, quando a gente fala da intuição, pode esbarrar na ansiedade, no medo, numa insegurança, né, então, algumas vezes, até a gente pode até se perguntar, assim, qual que é a diferença entre a ansiedade e a paranoia? porque são sentimentos diferentes, né, mas que existem uma semelhança aí, né, porque os pensamentos paranoicos é um tipo de ansiedade, então, os pensamentos paranoicos são um tipo de ansiedade, então, geralmente, pessoas que têm pensamentos paranoicos estão constantemente ansiosos e estressadas, né, por acreditar mesmo estar travando uma batalha ali silenciosa contra o externo, né, então, sempre reativo, sempre pensando em algo que pode acontecer, é um pouco de se sentindo ameaçados, às vezes, sabe, e já a ansiedade faz com que as pessoas se preocupem com detalhes e coisas que são, estão mais visíveis somente para elas, um exemplo, uma situação social, né, então, a gente se preocupa sempre como o outro vai julgar a nossa roupa, como o outro vai pensar se eu me comportar de tal maneira, o que o outro pode dizer perante uma fala minha, né, então, a ansiedade e a paranoia, elas estão próximas, né, e aí, quando a gente fala também da, da, um pensamento paranoico, até a insegurança também, né, traumas, às vezes, que a gente já viveu, né, pensando em relacionamentos, a gente fica, a gente vai para um relacionamento, a gente pode ir já pensando em coisas que passamos e que gerou trauma, a carência, os ciúmes, tudo isso pode se intensificar e esbarrar, sim, numa paranoia, então, quando a gente fala de paranoia, inclui diversas outras coisas também. Então, e agora, eu gostaria de reforçar, fazer um convite aqui para você que está nos escutando, nos assistindo, para você fazer parte da nossa rede, da rede da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, lembrar também que existe uma parceria, sim, existe uma parceria entre a TV Mundo Maior, a FEAL, a Rádio Boa Nova e o Instituto Evoluir. Então, assim, todos, né, que são do clube Amigos da Boa Nova, que são sócios, tem 15% de desconto, né, nos nossos eventos, nas nossas atividades, e olha só, o tema que a gente está falando hoje, intuição e paranoia, é um tema interessante para se trabalhar em terapia individual, terapia de grupo, né, quando necessário, de repente, fazer uma constelação ou buscar uma outra atividade para você. E aí, eu vou passar aqui o contato para você poder continuar colaborando, né, com os nossos trabalhos, você pode colaborar pelo número, pelo PIX 972-610272, então você pode colaborar de forma segura, né, com aqui, com os nossos trabalhos, para que essa rede continue ajudando tanta gente, assim, né, gente, só para lembrar, eu só estou aqui hoje falando com vocês, porque eu cheguei aqui escutando a rádio Boa Nova, né, escutava lá algum tempinho atrás só o programa da Dermar, do doutor Reinaldo Leite, foi assim que eu conheci o Instituto Evoluir, e cheguei até aqui para estar falando com vocês. Muito bom! E seguindo aqui, falando um pouco mais ainda, né, desse tema intuição e paranoia. E aqui eu fico pensando, né, Dermar, no nosso dia a dia, né, como é que a gente pode lidar com essas situações, com a gente mesmo, com o outro, né, da melhor forma, né, que a gente já tem algumas dicas aqui dadas para os ouvintes, e quais outros caminhos que a pessoa pode buscar aí para se trabalhar, autoconhecimento ajuda, falar ajuda, né, olhar para o desenvolvimento da intuição e olhar também para essa questão da paranoia. Você sabe que eu gosto, antes de dar as dicas, de trabalhar um pouquinho as causas, né, Ali? Eu acho que quando a gente olha, mas qual é a causa? A pessoa pode estar se perguntando, né, qual é a causa da paranoia? E aí, nós temos, desde, por incrível que pareça, a privação de sono. Então, se você ficar aí dias dormindo mal, ou não dormindo direito, você pode começar, isso afeta, afeta os pensamentos, né, porque a paranoia são pensamentos, sentimentos e sensações aí, né? Então, outra coisa também é o estresse. são coisas fisiológicas que podem interferir, o sono é uma coisa física, você se abster de sono, mas também o estresse, ele também pode gerar aí toda essa paranoia, esses pensamentos, porque aí você já está com o teu limite, né? O estressado, ele já, nossa, fica com dificuldade, qualquer uma gota já vira o balde toda hora, então, isso também. E, claro, existem sim os transtornos mesmo, aí já são coisas mais sérias, né, que precisam ser tratadas. Uma coisa é um pensamento, o outro te vê de vez em quando, outra coisa já são, por exemplo, quando a pessoa fala assim, nossa, ela está delirando. Então, tem pessoas que têm pensamentos sérios mesmo, ela acha que os pensamentos dela estão sendo ouvidos pelos vizinhos, está saindo da casa, é mais que uma paranoia, já são delírios, ou a pessoa acha que o que ela fala está saindo na rádio, estão ouvindo na TV e os pensamentos estão saindo pelas ondas e todos estão sabendo o que ele está pensando, são coisas mais graves que duram mais, processos esquizofrênicos, por isso que demora, precisa de mais tempo, precisa de um diagnóstico mais preciso, aí já é uma questão mais psiquiátrica, mas nós estamos falando aqui dessa paranoia que é mesmo do dia a dia, como a Lê falou, quem tem filho adolescente, ou quando uma pessoa querida não chega em casa, ou quando alguém passa mal, você já fica viajando, achando que a pessoa também não é nada, então, isso pode acontecer e é passageiro, e aí é importante você saber das causas, que podem ser dessa vida, ou já juntando no tema que nós gostamos aqui, pode ser que você já traga de outra, você fala assim, mas na minha família, não era muito alimentado isso da paranoia, minha mãe não era, mas às vezes nós já trazemos no nosso psiquismo, trazemos nos nossos registros de outras existências, essa tendência a ficar em pânico com alguma coisa que ainda nem aconteceu, né? Lembrando que, como a Fernanda bem colocou, existem aí as diferenças de estresse, de ansiedade e de paranoia. e as dicas, como nós já falamos, é importante sempre repetir, né? Você ficar bem conectado com a realidade. Peraí, o que está agora acontecendo, né? Isso é real? O que eu estou pensando aqui é isso mesmo? Então, ah, são cinco horas da manhã e o filho não chegou em casa, ele falou que ia chegar mais cedo. Epa, isso é real, né? Agora, ele me avisou que ele ia dormir na casa do amigo, eles iam numa festa e depois iam dormir, e aí eu, ai, será que aconteceu alguma coisa? Será que bateram o carro? Pera, né? Espera amanhecer o dia, liga na casa do amigo porque eu digo, eu tenho uma crença, notícia ruim corre rápido, olha que crença boa, né? Porque se notícia ruim corre rápido, se acontecer qualquer coisa, você vai ser avisado pelo telefone, vão bater na sua casa, você vai saber, tá? Então, como é que você lida com a paranoia? olhando para a realidade, em conexão com a realidade, com o pé na realidade, e lógico, né? Você, na medida do possível, se certificando, checando, se é, né? Um pensamento negativo, aleatório, ou se é uma intuição. Porque se for uma intuição, passa a mão no telefone e procura saber, né? Se tem algum risco eminente, outra dica é, como a gente aprendeu aqui, né? Entrar em sintonia com a espiritualidade. É, preces, orações, é você se conectar. Porque se for algum quadro obsessivo, porque pode ser também, você acha que é você que está produzindo esses pensamentos paranoicos, mas pode ser o quê? Sintonia e frequência, você está em sintonia e frequência com algum desencarnado paranoico, e você, como bom médium, vai captar esse pensamento. Ale? Olha só, né? A importância, né? Lembrei, né? Do vigiar e orar, né? A importância também da gente orar, porque, olha, lembrando a gente que às vezes a gente está com pensamento, né? Mas a gente, né? Está sendo ali influenciado de alguma forma, né? Muito bem. Fernanda, por que que é importante, né? A gente se conectar com as nossas sensações, pensamentos, sentimentos, aí, quando a gente fala de intuição, né? Às vezes tem pessoas que falam assim, ah, eu sou extremamente racional, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu só, né? Então, essa importância, né? De olhar para a intuição, se conectar com sensações, pensamentos, sentimentos, como é que é isso para você, Fê? Então, Alê, o próprio Jung, né? Isso eu lembro que eu tinha visto na Facu, o próprio Jung traz que a intuição, ela faz parte das funções psíquicas, né? Do ser humano. Não só a intuição, né? Como a Delmar trouxe no início, a intuição, o sentimento, a sensação, o pensamento. Então, acho que quando a gente fala disso, daí já vem a importância, né? porque ele mesmo traz que todas essas funções geram energias, na verdade, nós manifestamos as nossas energias psíquicas, né? Então, acho que daí parte a importância da gente realmente se conectar com os nossos sentimentos, com as nossas sensações corporais, com os pensamentos, que vai chegando na intuição, né? Porque quando a gente analisa, né? A Delmar já trouxe bastante dicas e caminhando por esse caminho, né? De analisar o diálogo interno que está acontecendo dentro da gente, então, fazer uma pergunta pra você. Qual a conversa que está ocorrendo na sua mente no momento em que você se pega ali em estado de alerta? Procura refletir, né? O que que é? Será que é um medo? Será que é realmente uma intuição? Vem de um lugar diferente, você se sente no corpo? Às vezes, as pessoas sentem até suar a mão, sabe? Sua o corpo, dá um calor, né? Pode ser também uma insegurança ou até um próprio estresse. Então, como que a gente se conecta mais com, primeiro, com o diálogo com o que está acontecendo, procurar entender, porque, um exemplo, se é medo, o medo, ele vem sempre com pensamentos, na maioria das vezes, pensamentos automáticos, né? Então, você não é capaz, não, não faz isso não, não, não é pra você, pode vir? Né? Então, como a gente se conecta com o diálogo que está acontecendo e principalmente com o presente, com a realidade, que foi o que a Delmar ressaltou e muito bem, porque procurar analisar no momento em que você está, né? Acontecendo ali, será que realmente aquelas, aqueles aspectos negativos estão presentes? Então, quando você pensa em fazer algo, ah, não, mas eu não vou fazer porque pode acontecer tal, tal coisa, mas isso está no presente ou está no futuro? Não, está no futuro, então volta para o presente. Então, como que você se conecta cada vez mais com o presente e analisando o diálogo interno que ocorre dentro de você, né? Porque aí a gente vai se perguntando como que, beleza, meus pensamentos são esses, o que que eu sinto? O que que estou sentindo no meu corpo? Qual que é a minha sensação? E a gente vai se aproximando da nossa intuição. né? Ali. Nossa, quando eu escuto você, Fernanda, cada vez mais me conecta, né? Que é o trabalho que a gente faz no Instituto, que a gente olha para todas as dimensões, né? Para mental, físico, emocional, espiritual. Então, essas dimensões todas, elas são importantes sempre, né? A gente está olhando para o nosso autoconhecimento, para o nosso autodesenvolvimento, lembrando, como eu falei aqui, né? Da parceria com o Instituto Evoluir, 15% de desconto para os sócios Amigos da Boa Nova, do clube, né? Amigos da Boa Nova. Então, eu queria anunciar para vocês aqui, fazer um convite, na verdade, muito carinhoso, né? Para os dias às 9, 16 e 23 de agosto, no formato online, que nós vamos ter luz e sombra, né? Três encontros às terças-feiras, né? Das 20 às 21 e 30. Então, você que está aí nos escutando, nos assistindo hoje, super convidado, convidada, para estar junto com a gente nesses dias, que vai ser bastante interessante esse tema. Muito bem, Delmar, quando a gente fala, né? De tudo isso, não tem como a gente não deixar a visão espírita de lado, né? E no espiritismo, como é que a gente olha para a intuição na visão espírita? Pois é, na visão espírita, vamos nos apoiar em Emmanuel, ele, né? que tão brilhantemente foi psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, né? E aí, sabe o que Emmanuel nos diz? Que, olha só, a intuição, a faculdade, é uma faculdade, então, a faculdade intuitiva é instituição universal, olha aí. Então, o que ele está dizendo? Que faz parte do universo todo, a intuição, e que ela é uma faculdade, que é inerente. através dos recursos da intuição, o homem recebe evocações, vibrações que vêm do alto, e aí, sabe onde contribui a intuição, segundo Emmanuel? Nas contribuições religiosas, científicas, artísticas, filosóficas, ampliando os sentimentos, a cultura, então, isso, quando eu li, eu falei, nossa, sabe o que eu lembrei? que, às vezes, em atendimentos, como psicóloga, nesses 42 anos de história, às vezes, você está ali com a pessoa, ela está trazendo um tema, e ela está elaborando, e você está ali junto, e, às vezes, você fala uma coisa, que a pessoa fala, nossa, nossa, como isso me ajudou, que insight você teve? Eu falo, hum, isso daí já é uma intuição, porque todos nós sabemos até onde vai a nossa capacidade racional, cognitiva. nós sabemos do nosso conhecimento, quando vem algo muito além, aí você já sabe que foi uma intuição, pela bondade divina, que nós recebemos ali uma intuição da espiritualidade, então, como é que o espiritismo vê? Como uma faculdade inerente do espírito, então, todos nós temos. Agora, o que precisa fazer? Como tudo, cultivar, porque a cognição, se eu não ler, se eu não escrever, se eu não for para a escola, ela não vai se desenvolver sozinha, a intuição também, mesmo que seja no Beabá, começa a desenvolver, começa a dar um tempo para a tua intuição, já que, as grandes inspirações, que é uma outra palavra usada para a intuição, ela vem daí também. Quantos espíritos, eles, através da intuição, sem se manifestar no sentido mediúnico, mas também, nós sabemos que existem, né, a mediunidade mais física, existe a mediunidade mais intelectual e a mediunidade intuitiva. Quantas vezes você está fazendo uma palestra, você preparou, você fez toda uma preparação, você começa e daqui a pouco você vai por um outro caminho, as ideias começam a se concatenar, no final, está aquela leveza, todo mundo bem, todo mundo vem te agradecer. Você acha que foi você sozinha, foi você sozinho? Claro que não foi, né? Então, através da intuição, existe esse canal, essa conexão. E aí, de novo, frequência e sintonia na intuição, para que possamos atrair espíritos que vão estar no mesmo tema, que vão estar na mesma intenção. Então, a intuição, para o espiritismo, é uma faculdade, faz parte, e, através dela, nós podemos ampliar os nossos horizontes, podemos trazer uma ampliação de consciência. Então, olha a importância da intuição, ampliar a sua consciência, ajudar no processo evolutivo, na lei de progresso, na lei de evolução. Então, Alexandra? Olha só, gente, essa, né, quando a gente conecta o tema, né, a espiritualidade enriquece muito, né, eu lembrei do filme do Divaldo Pereira Franco, né, quando ele vai dar uma palestra, ele se coloca diante da plateia, a mentora dele chega e fala, e ele começa a conversar, e aí, em dado momento, ele fala, puxa, né, eu acho que será que é essa informação suficiente, e aí ela ajuda, né, então, assim, tem a questão do preparo, é lógico, a gente se prepara para uma palestra, para um programa, né, só que muitas vezes você chega ali e vai para outro lugar a sua fala, né, então é essa intuição, e eu estou lembrando também da preparação que é solicitada para os trabalhadores em casas espíritas, né, para tomar um cuidado com a alimentação, quando vai trabalhar no passe, né, então tem que ter todo um cuidado, com o físico também, para você poder estar ali a serviço, né, estar com essa intuição bem conectada. Fernanda, quando a Adelmar falou na questão da criatividade, né, às vezes eu vejo também nas terapias, né, falando de arte e terapia, e eu que trabalhei em escola, eu vejo quanto que é prazeroso para as crianças quando elas mexem com tinta, massinha, ou então até na natureza, né, vão lá, recolhem, recolhem folhas, grama, e começam a brincar a construir algo, né, como que a criatividade, você vê a criatividade conectada, né, e também ajudando nesses processos terapêuticos? Ótimo, Ale, ótima questão, a criatividade é uma outra forma, né, de se manifestar a nossa intuição, né, então, através da, da nossa criatividade, nós podemos também intuir, né, ideias, ter ideias intuitivas, e Ale, nós estamos falando aqui, né, um pouco das maneiras, né, que acontece a, a intuição, né, e você trouxe a criatividade, que é uma delas, mas, Adelmar também colocou a transmissão de pensamento, né, o pensamento, né, porque tem lá no livro dos espíritos também, Kardec, é, né, o quanto os espíritos se manifestam pelos nossos pensamentos, então, para o espiritismo também, a transmissão de pensamento, se torna aí, é, um meio aonde a intuição pode navegar, né, pode passar para nós, e aí eu lembrei de uma frase, inclusive do Divaldo, você citou o filme dele, que ele fala assim, olha, quando você estiver no nervoso, em alguma palestra, você começa que os espíritos terminam, e minha mãe, minha mãe sempre, ela sempre falou isso, então, desde que eu comecei a participar dos programas aqui na TV, sempre quando eu falo para ela, ela fala, Fernanda, inicia que os espíritos terminam por você, então, sim, né, além da criatividade, o pensamento também é uma forma da onde os espíritos conseguem se comunicar e passar essas ideias intuitivas, né, e acho que também uma outra coisa que eu achei bem interessante, é que a lembrança também é uma outra maneira da intuição acontecer, né, então, pode estar vinculada ali com algum acontecimento em que a gente presenciou, às vezes até no momento de desdobramento do nosso sono, né, que surgiu na mente, às vezes nos sonhos também, né, então, a intuição é um campo bem vasto, tem diversas formas dela se manifestar. Valeu? Nossa, Fernanda, e agora, né, falando, você falando dessas diversas formas, eu lembrei, quando eu era criança, a gente ia fazer uma viagem de ônibus, para Foz de Iguaçu, estava tudo pronto, tudo organizado, e um dia antes, minha mãe teve um sonho, e ela falou assim, nós não vamos mais, e aí, meu pai falou, como assim, nós não vamos mais, eu já paguei, está tudo organizado, e era uma excursão da empresa na qual ele trabalhava, então, né, ia muita gente, minha mãe colocou o pé firme, naquele momento ela foi, né, teimosa, ela falou, não vou, não vamos, não vamos para essa viagem. E o que aconteceu? Aconteceu um acidente com ônibus, quando eles estavam voltando, passou, na época, né, eu era criança, passou no jornal, né, então, assim, o quanto que é importante mesmo, né, e a gente fazer esse crivo, né, é, poxa, será que essa informação que está me chegando, trazer para a razão, né, essa informação que está me chegando, faz sentido, gostei do que a Delmar falou, né, que é informação que não é boa, corre rápido, então, você ir fazendo, né, essas conexões, entre tudo que está sendo falado aqui hoje, né, para buscar, aí, o seu melhor caminho para entender, né, e se conectar com a sua intuição. E falando, né, dessa importância da intuição, o quanto que é importante, Delmar, a gente escutar a nossa intuição, a gente se conectar de fato, de alma, com a nossa intuição, no dia a dia, na vida. Pois é, uma das maneiras, por isso que se fala tanto, você falou em orar, vigiar e orar, a meditação, são momentos onde você permite que esses canais sutis, eles se abram mais, e você fica mais atenta a sinais, que podem vir, como eu disse, por um sentimento, por um pensamento, você sabe que uma vez você contou essa história, eu lembro que o doutor Reinaldo, nós tínhamos um, uma palestra com ele, em registro, e aí, ele era tipo, três horas da tarde, e ele quis sair, às cinco da manhã, e ninguém entendeu porquê, né, mas como assim, o número de horas e tal, não discutimos e fomos, e aí exatamente, um acidente na estrada, fechou as duas, era uma pista única, né, de ir e vir, e nós ficamos totalmente parados, mais de cinco horas, seis horas, bom, nós chegamos quinze minutos antes da palestra, e ele conseguiu fazer a palestra, então, é, seguir a intuição, exercitar a intuição, é muito importante, desde pequenas coisas, como nós já dissemos, né, de repente você, uma decisão que você toma no dia, e aí ele te vem muito, e fala, nossa, parece que isso aqui é uma intuição, deixa eu seguir, deixa eu ver, em pequenas coisas, e também, em grandes coisas, então, você exercitando, assim como você praticou a ler e escrever, não foi no primeiro dia de aula, que você sentou, e você escreve como você escreve hoje, é também um processo de amadurecimento, e a intuição, como todas as faculdades, ela vai amadurecer também, ela vai crescer, então, aplica no seu dia a dia, né, se dê um tempo, porque assim, né, como nós temos também, aí, olha aí, quando entra nessa parte, mais espiritual, o importante é a qualidade da sua intuição, porque tem pessoas que acham que a intuição é só coisa negativa, e não, muitas vezes, você vai assinar um documento, e esse documento não é legal, ele vai, ele tá te trazendo uma coisa boa, então, cuidado, porque as pessoas, elas põem reparo na intuição, quando ela é chocante, ela é, ou casos, assim, mais sérios, né, a pessoa, o da Alexandra, as pessoas que vão tomar um avião, tem a intuição de não tomar, um avião cai, então, essas são as mais intensas, mas também existem as intuições, né, por isso que é importante exercitar, para que não precise vir essas, que tem uma carga emocional mais intensa, nós podemos no dia a dia, observar e falar, deixa eu testar, essa intuição, né, então, eu tô chegando em São Paulo, tem ali, as duas pistas estão livres, mas a minha intuição me diz, que é pra ir mais ali, né, pra sair pela, pela marginal à direita, o que que eu faço? Eu saio pra marginal à direita, aí lá na frente eu testo, eu vou falar assim, puxa, que legal, olha a minha intuição, então você vai exercitando em pequenas coisas, pra que aí sim, quando cheguem aí as, né, as grandes decisões, a intuição seja a sua parceira, e você possa seguir com muita ênfase, porque também os espíritos, eles buscam através da intuição, quando a Fernanda falou das lembranças, às vezes até em registros de outras existências, por isso que é importante, né, trabalharmos a intuição, para deixarmos bem afinado o nosso instrumento, para que os espíritos possam intuir na renovação, né, que nós temos aqui, e já que, e eu entendo que no planeta de regeneração, para o qual nós estamos transitando, a intuição vai ser assim, muito fluida, intuição vai ser assunto do dia a dia, dos nossos... Muito bem! E a gente já vai caminhando aqui para o finalzinho do nosso encontro, que está muito bom, né, que quem sabe um dia nas escolas, né, vai ter essa disciplina de intuição, por que não? No futuro, né, como a gente já está vendo hoje os sentimentos, no futuro aí a intuição. Fernanda, alguma dica de filme, livro, para quem está aqui nos escutando, nos assistindo? Boa, Alê! Na verdade, tem, o pessoal é um documentário disponível no Amazon Prime, que chama Ensai o Poder da Intuição. Então, é um documentário super interessante, que fala, né, como nessa... na era, né, que nós vivemos hoje, de tentar mesmo se conectar com tantas distrações e desconexões, né, com a questão do estresse, enfim, como a gente consegue se conectar cada vez mais com a empatia e com a intuição. Então, é bem interessante, vale a pena. E obrigada, pessoal! Obrigada mesmo, foi uma delícia! Então, passando aqui para a Delmar, para já, para as despedidas, as considerações finais, Delmar? No dia a dia, uma parte prática, fácil de utilizar a intuição é, qual é a pilha de livro? Como é que está a sua pilha de livros para ler? Não dá mais para ler tudo, para entrar na internet, para se informar de tudo. Então, na era da informação, o próximo salto evolutivo é uma mente intuitiva. Você vai pegar o livro, vai olhar o índice e vai intuir, deste livro, que capítulo eu preciso ler? Que páginas eu preciso acessar? Usa da intuição como uma bússola que vai te guiar. E aí, trazendo Jesus, quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, ele trazia, através do canal intuitivo, as grandes verdades que ele deixou para todos nós. Então, as minhas despedidas são que possamos nos conectar, através da intuição, com o Evangelho de Jesus, com as lições, com o Mestre, para que possamos ter alargado aí os nossos dias e intuindo os nossos melhores caminhos e ajudando os outros, através da intuição, para os melhores caminhos evolutivos. Gratidão por hoje e até a semana que vem. Você acompanhou um novo olhar. e até a semana que vem. E aí, e aí, e aí,